Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês Você pergunta, eu respondo, vídeo 11 Hoje as perguntas estão recheadas aí trazendo aí a nossa enquete que nós criamos aí no YouTube Você pergunta, eu respondo, então é de lá que eu extrai as informações Vamos então à primeira pergunta do quadro Você pergunta, eu respondo A Lucas Alves faz a seguinte pergunta Amigo, gostaria muito que você tivesse um vídeo falando sobre até quanto é possível movimentar a conta bancária para quem não declara imposto de renda Lucas, assim que o sistema da Receita Federal junto com o governo for liberado o cruzamento de informações que será cartões de crédito, conta corrente tudo que for feito pelo seu CPF eles automaticamente vão pegar tudo que você fizer de transação e se você não comprovar essa transação você vai cair em malha fina Nesse primeiro momento você vai declarar o seu imposto de renda baseado ao que você gasta então tem um valor X de 27 mil reais se eu não me engano no ano que você é obrigado a declarar a sua declaração de imposto de renda se ela é simplificada se ela é completa então nesse momento se você falar assim eu investi 20 mil no banco eu sou obrigado a declarar se no ano não chegou ao teto de 27 mil acredite que você não vai precisar declarar agora se você ultrapassar o teto máximo de imposto de renda do ano você é obrigado então a declarar a sua declaração agora tome cuidado porque tudo que você fizer mal feito esse mal feito cai por terra eu sempre falo isso pessoal vocês fazem movimentação fazem transação pelo banco e uma hora isso daí vai cair então a casa uma hora cai para todo mundo então a minha sugestão para você é que se você ultrapassou o valor do teto faça a declaração de imposto de renda para que você não caia em malha fina Luiz Eduardo Matos fala assim qual cartão de crédito sem anuidade da bandeira Visa Luiz depende do ponto de vista tá por exemplo se você tem um Visa Infinity do Santander e gasta 5 mil reais por mês no Select ele é livre da anuidade tá se você tem o Santander Free Visa e gasta 100 reais por mês é livre de anuidade também tá se você pegar o o Visa do Sou Digi Mais né e você tiver os gastos ou investimento na conta também fica livre que ele é Visa o Digio que é uma fintech do Bradesco e do Banco do Brasil ele é sem anuidade tá então o Digio é um cartão internacional Visa sem anuidade e por aí vai tem vários que a gente vai falando aqui assim que tem o seu limite de gasto da Porto Seguro né também você tem os limites de gasto você pode não pagar anuidade tanto do Visa como do Mastercard tá bom o José Nilson Silva faz a seguinte pergunta Leandro por gentileza faz um vídeo sobre o Banco Unobank é José Nilson o Banco Unobank o Nubank tá que é o não Nubank o Nubank ele era ter sido lançado aí do modelo que eles tinham planejado há um ano e meio dois anos atrás só não tinham enganado né e eles iam ter um cartão de crédito começou a postar nas redes sociais e tal e depois eles lançaram a conta do Nubank né sendo uma plataforma de empréstimo né um banco aí que faz empréstimo coisa afins né então devido ele não ter cumprido com o que foi combinado então eu achei melhor não fazer um vídeo referente a esse banco que no começo ele teve um desenho montado de C e no meio do caminho ele se transformou em um outro né então não sentimos a segurança em falar desse banco no Nubank não tá certo o Luiz Cláudio Carvalho fala assim Leandro beleza vai uma dica uma vez por mês faz uma direta né pra nós do Face pra perguntar ao vivo no teu canal muitos vem me pedindo isso né que eu entro ao vivo aí tanto pelo Youtube ou pelo Instagram ou pelo Facebook pra gente conversar ao vivo aí e ter uma maior interatividade no canal por enquanto eu não me sinto seguro de fazer vídeo ao vivo dessa dessa magnitude é devido a as perguntas que podem vir e eu não consegui responder porque hoje eu quero responder todos vocês no canal né então eu me esforço bastante pra que eu responda todos vocês no canal então pode acontecer de eu fazer isso daí eu não consegui atender a todos vocês e uns de vocês vocês sabem que lidar com pessoas não é fácil e alguns podem se chatear porque fez a pergunta e eu não respondi então eu tô pensando muito bem antes de fazer esse ao vivo aí tá certo mas obrigado pela dica o Damião Barros faz a seguinte pergunta outra dúvida tem um conta Santander Van Gogh em uma renda de 30 mil qual cartão Black posso solicitar dentro do Van Gogh você pode solicitar o Black Unique Van Gogh tá o Black Visa Infint Van Gogh tá ou o Visa Infint ou Mastercard Black é Advantis Mastercard Black ou o Visa da Smiles Infinity também tá então dentro você pode jogar os melhores cartões dentro do Van Gogh seria o Unique Black Unique Visa Infint Visa Infint Smiles e Mastercard Black Advantis tá esse tá dentro do Van Gogh também tá ok o Lucas Souza pergunta bom dia Leandro gostaria de saber porque eu não consigo o cartão Digio né sendo que eu consegui o credit card zero depende Lucas o score né o score do Digio pode ser um pouco mais alto do que o do credit card zero o credit card zero pode ter baixado um pouco a régua pra ganhar clientes o Digio já tem uma base consolidada de clientes aí pode ser que o score dele esteja alto o Digio é do Banco do Brasil e do Bradesco caso você tenha tido uma conta nesses dois bancos ou algum problema com esses dois bancos pode ser que você não tenha um perfil pro Digio segundo a informação dos dois bancos né então tem vários fatores aí que podem tá influenciando você não conseguir o Digio tá certo gente então essas foram as perguntas do vídeo de hoje você pergunta eu respondo vídeo 11 vamos pros abraços então hoje quero mandar um abraço pro Guma Miranda um grande abraço meu amigo Maicon Vinícius tá ligadinho aqui no canal um grande abraço pra você também Ederson Barbosa também ligado no nosso canal um grande abraço Raimundo Sampaio um grande abraço pra você também Geizinha nosso cantinho um grande abraço pra você também João Paulo no Nassif também ligado em nosso canal pessoal eu espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo Vim com Deus